Oro nos olhos teus, sinto o meu chão sumir Fico imaginando, fico te namorando Apaixonado em ti, desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho, a vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar e sonho Você coloriu o meu mundo, você é um amor profundo Desejo sagrado em mim, desde a primeira vez Desde a primeira vez que te vi Sinto que o amor chegou Eu sei que o amor chegou em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim, no meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim, no meu coração Oro nos olhos teus, sinto o meu chão sumir Fico imaginando Fico imaginando, fico te namorando Apaixonado em ti, desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho, sonho, sonho A vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar e sonho Você coloriu o meu mundo Você é um amor profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez E te vi Sinto que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim, no meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim não é ilusão Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim não é ilusão Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou E o céu do amor chegou